Olá, saborosas e saborosas, como vocês estão? Gente, hoje eu vou fazer uma rosa no bombom pra vocês presentear a mãe de vocês ou até vender, não é verdade? Então, vamos ver como que eu vou fazer esse bombom hoje rosa, tá bom? Vamos lá! A gente vai fazer uma rosinha aqui, nesses bombonzinhos aqui que a gente faz, tá? É... isso aqui é pasta americana, tingida na cor vermelha, tá? Esses bombonzinhos aqui, eles são feitos numa forminha de silicone número 41. Aí, pessoal, eu coloco um plástico aqui sobre o outro e vou passar o rolo. Gente, quem não tiver cortador redondo, só pegar alguma coisa redonda, uma xícara de café, esse aqui é um cano de PVC, ó, e cortar no tamanho que vocês quiserem. No tamanho que for o bombonzinho de vocês. Esse aqui eu tô cortando nesse cano aqui. E, gente, eu vou colocando aqui, ó, no meu bombom, vou envolvendo ele. Aí eu vou colocando a mão aqui no... No amigo do Jimmy, ele levou afinando aqui as nossas pétalas. E vão envolvendo aqui o bombom. Não precisa de molhar, porque ele já tá bem úmido. E ele vai colando, tá bom? Aqui, pessoal, a gente vai cortando aqui, ó, e a gente vai colocando as nossas pétalas. Afinadinha, pode afinar com a mão mesmo, assim, ó, com a pontinha do dedo. Aqui, pessoal, a gente vai sobrepondo, tá? A gente começa tudo de novo, até a gente colocar o tanto que a gente acha que tá bom pra gente, tá? Não tem quantidade, pode ser sete, pode ser oito, sete pétalas. E aí, pessoal, eu vou colocar essa última aqui, ó, e aí já vou abaixando as pétalas, tá? Pra a flor começar a abrir. Na verdade, eu vou colocar mais uma aqui. Aí, ela vai começar a abrir a nossa flor. Quem quiser fazer só um botãozinho, já tá prontinha. Já pode parar por aqui, ó. A mãe só não vai ganhar uma flor, ainda vai ganhar um bombonzinho aí. E não se preocupe com essa parte aqui de baixo, ó. Depois a gente corta, a gente tira. Então, agora eu vou fazendo mais pra lado de baixo, assim, ó. Que eu vou fazendo ela ficar mais abertinha e mais pétala pra baixo. Colocando uma sobre a outra. Vou abrindo um pouquinho, ó. As vezes vocês pegam e falam que não vai fazer porque vocês não tem o material. Vocês estão vendo. Aqui, né? Eu não tenho um cortador de pétalas. Pode ser qualquer vidrinho, qualquer xicrinha. Aqui, pessoal, eu vou finalizar a nossa rosa. Mas, se vocês quiserem fazer mais pétala, abaixando aqui, formando mais pétala aqui pra baixo, também pode, tá? Aí, essa parte aqui, a gente vai ajeitando. Ó, como que ficou. Esse branquinho aqui vai sair, vai ficar todo vermelhinho, tá, gente? Olha. Isso aqui, pessoal, eu vou fazer só um botãozinho. Pra vocês verem também. Com a menos pétalas, vocês podem fazer um botãozinho. Olha. Vocês podem estar colocando, se não colar, vocês colocam a aguinha aqui, ó. Bem pouquinho, tá? E vocês vão colando as pétalas. Ó. Vocês viram assim um pouquinho, pra dar um formatinho, pra dizer que tá querendo abrir. E é isso, gente. Agora, eu vou botar na caixinha. É mais uma ideia aí pra vocês. Minha mão toda vermelha, mas faz parte, que eu não quis colocar a luva, tá bom? E é isso aí, gente. Bom, pessoal, o intuito foi só mostrar a ideia pra vocês, tá bom? Mas, eu tinha uma embalagem aqui, e vou colocar aqui nessa embalagem pra vocês verem. Que eu coloquei uma forminha de docinho aqui embaixo. E vou colocar as nossas rosas de bombons que eu fiz. Daqui eu fiz mais fechadinha, essa daqui mais abertinha. Aí, pessoal, se vocês tiverem uma embalagem mais bonita, vocês podem colocar junto com os bombons que vocês fizerem também. Perto do bolo. Enfim, gente, vocês podem estar colocando junto da caixa de vocês, tá? Uma só, duas, enfim. Aqui, pessoal, eu vou pegar esse cordãozinho que eu tinha por aqui. E vou dar um lacinho aqui, que seria também uma maneira, né, pra você estar mandando essa lembrancinha pra sua mãe. Ou até mesmo vender, né, individualmente. Ou em duas, ou em seis quantidades, né. Aqui eu faço o laço, ó. Um laço. Quem quiser pode colocar também uma fitinha. Eu quis colocar esse cordãozinho aqui, que eu achei que ia ficar mais aparente as nossas rosas. Né, não ia tampar tanto. Aí ficou assim. Como que eu fiz esse coração, pessoal? Eu peguei com a mesma embalagem do docinho, com o mesmo suporte do docinho, né, Cíntia? Que a gente compra pra colocar docinho. Venho aqui, corto. Meu dedo quase não cabe nessa tesoura, mas enfim. Ó. Corto. E ele vai virar um coraçãozinho, tá vendo? Essa ideia aqui, gente, eu achei genial. Eu peguei lá no Pinterest. E aqui, gente, eu fiz esse adesivo no estilo das mães, que tá aqui, ó. Que a gente coloca. Fica legal. A gente manda fazer na gráfica, tá bom? Aí, gente, a gente coloca aqui, ó. Dá uma amarradinha aqui, tá vendo? Tá vendo? Fica assim, gente. Então, pessoal. Ficou assim, ó. Aqui eu fiz um botãozinho também, que legal que fica. Vocês podem estar colocando folhinhas, né? Fica uma gracinha. Vocês podem, gente. Outra ideia é você estar enfiando um palito aqui de churrasco e fazer os arranjos. Eu ia fazer, mas eu tô com pouco tempo. Mas, de repente, eu até faço. Não sei. Vamos ver. Mas já tô dando ideia pra vocês. Espete um palito de churrasco aqui e faça um buquê, que vai ficar muito legal, né, minha gente? Vocês gostaram dessa ideia? Espero que sim. Gente, vamos ver como que ficou a nossa rosa por dentro? Agora a gente vai cortar ela ao meio pra ver como que fica por dentro. Perfeito, né? O bobom com as partes certinho por dentro, a pasta americana por fora. Uma ótima opção aí pra vocês presentear a mamãe de vocês, adoçar mais ainda o dia dela, né? Que é o dia das mães. Uma das datas, pessoal, mais lucrativas pra você vender. Olha que coisa linda. Tanto por fora como por dentro. Então, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo saboroso, carinhoso no coração de vocês. E oferecendo essa rosa pra cada uma de vocês aí com muito carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.